Vamos escolher esse Godspeed aqui, nossa, galera, esse Godspeed aqui, velho, olha esse Godspeed aqui, gente, que louco, vamos ver ele correndo na esteira, ó, mano, que louco esse Godspeed aqui, rapaziada, Godspeed, meu, por exemplo, bem, velho, só que bom, velho. E bom, hoje estamos aqui pra mais um vídeo pra você de MCP Adults, beleza, galerinha, mas antes de tá começando aqui o vídeo, beleza, eu vou lembrar aqui pra você do início do vídeo de tá se inscrevendo aqui no canal, beleza, se inscreve e ativa o sininho porque tá tendo um vídeo por dia às 3 horas, então vocês não podem perder todos os Adults e tutoriais que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza. E, gente, quem já é inscrito e quer ajudar o canal, gente, bora compartilhar pra geral, compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Discord, tem muitas redes sociais pra você estar ajudando, mano, veneno, tá chegando nos 20 mil inscritos, então vamos, hashtag 20 mil inscritos. E quem viu a dança maluca e não deixou o like vai ter 10 anos de azar, então se eu fosse você, eu corria pra tá deixando o like, beleza. E, gente, hoje eu trouxe aqui um novo Adon do The Flash, que, cara, vocês vão ficar de boca aberta com esse Adon, velho, vamos lá mostrar aqui pra vocês, olha só, primeiramente vem com esse Adon aqui, que vocês não podem tirar ele, vocês não conseguem tirar ele, beleza. Então, vamos lá mostrar tudo que tem aqui do Adon pra vocês, beleza. Quando vocês começarem o mapa, vocês vão ter que, olha só, vocês vão ter que pegar essa aqui, ó, a sininha da velocidade, né, isso daqui, beleza, e vão ter que escolher uma cor do seu raio, beleza, olha só. Tem várias cores aqui, como vocês podem ver, essas daqui vai ser próximas cores nas próximas atualizações. Então, tem laranja, cinza, ciano, branco, azul, amarelo, tem várias cores aqui, beleza, galera. Eu vou escolher azul aí, após você tá selecionando, é só olhar pra baixo e selecionar, beleza, clicar e pronto, galera, você já tá correndo com a cor azul, beleza. E olha só quantos trajes a gente tem aqui, velho, mas antes disso, vamos mostrar logo aqui pra vocês essa sininha com velocidade. Isso aqui, galera, ele vai mostrar o painel pra você e vai te setar a velocidade pra vocês correrem, beleza. Então, a gente vai olhar pra baixo e vai colocar, pum, olha só, galera. Cara, como vocês podem ver ali, mano, esse addon do flash tem um menuzinho, cara. Nossa, eu nunca vi um addon do flash com menuzinho, então sim, cara. Literalmente, essa é a melhor addon do flash. Olha só, galera, como vocês podem ver, a gente já ganhou velocidade, olha meu raio azul, que da hora, mano. E como vocês podem ver, cara, é muito realista esse addon, porque, cara, você vai andando assim e ele vai aumentando só a velocidade pouquinho em pouquinho. Como vocês podem ver ali, ó, speed 3, aí vamos ver se vai aumentar mais um pouco, que eu acho que não, que eu acho que essa é a minha mínima, né, cara. Mas vai aumentando ali devagarzinho, então você, de pouquinho em pouquinho, vai correndo cada vez mais rápido. Então vamos lá pras armaduras aqui, que tem muitas armaduras, rapaziada. Vamos lá mostrar aqui pra vocês, tem muitas armaduras mesmo, galera. Vamos pegar os trajes aqui, deixa eu ver o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. Ah, tá, é pra voltar, velho, da hora. Beleza, agora vamos descer aqui. Vamos lá, vamos começar pelo flash, né, o traje padrãozinho do flash, vamos equipar aqui. Olha só o traje do flash, mano, que da hora. Eu só vou tirar minha skin aqui pra não bugar e acerto, né, mano. É, beleza, olha só, pra ficar tudo certinho aqui. Olha só, que da hora, só pra vocês verem, beleza, que eu mudei minha skin. Mas olha só como é que fica, cara, olha só esses detalhes, cara. Que louco, galerinha, que louco. Agora vamos testar a velocidade aqui, como vocês podem ver, olha só. Vai, vai de pouquinho em pouquinho, olha só. Vum, vum, e eu vou ficando mais rápido, ó. Tá no 3, vamos ver se eu vou aumentar. Vamos ver, vamos ver, mano, tô correndo bastante já. Vamos ver se eu vou aumentar ali. E também tem a energia ali, né, galera, que eu acho que se acabar você vai parar de correr tão rápido, velho, né, velho. Não sei mais certo. Essa é a roupa do flash, beleza, galera? Vamos ver que tem uns trajes aqui muito louco, galerinha. Tem uns trajes muito top mesmo. Olha só, tem esse dele, The Tour Manhattan. Ele parece ser um traje azul, né, mano. Então vamos dar uma olhadinha nele depois. Tem esse zoom S52 reverso. Nossa, velho, tem um zoom reverso. Tem muitos trajes aqui, galerinha. Vamos dar uma olhada no traje do zoom. Olha só o traje do zoom, mano. Que louco, velho. Olha esse traje do zoom, galerinha. Nossa senhora, esse traje aqui, mano, é muito louco, galerinha. Olha que top, mano. Que top, galerinha. Esse traje do zoom aqui ficou demais. Agora vamos ver esse aqui que é o azul, né, cara, do The Tour. Olha, mano, olha só, galerinha. Também, mano. Esse daqui é muito top, velho. Esse traje azul aqui, né, galera. Muito top também, mano. Muito top esse traje aqui. Vamos ver mais pra cá, pra baixo. Vamos ver, ó. Tem esse Gimmie's Faction Reverse. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Nossa senhora, galera. E esse flash aqui, mano, ele é um pouquinho estranho, mas eu achei da hora a cor dele, cara. Olha só que da hora. Combinou até com minha cor ali, né, do raio, mano. Muito louco esse flash aqui também. Vamos ver se a gente consegue correr mais, que eu acho que não. Beleza, muito louco mesmo esse traje aí. Beleza, galerinha. Vamos ver, ó. Tem Black Flash, tem Flash Terra, não sei o que. Flash Lanterna Azul. Olha só o Flash Lanterna Azul. Da hora. Que louco, velho. Olha só, galerinha. Que top, velho. Tem muito, muito traje aqui também. Também tem aqui, ó. Acelerador de partículas. E tem a esteira pra vocês correrem aqui, beleza, galera. Vamos escolher esse God Speed aqui. Nossa, galerinha. Esse God Speed aqui, velho. Olha esse God Speed aqui, gente. Que louco. Vamos ver ele correndo na esteira. Ó. Mano, que louco esse God Speed aqui, rapaziada. Um God Speed meio preto com vermelho. Muito top mesmo, velho. Aí tem a animação aqui da esteira, né, cara. Que eu acho que você vai ficando mais rápido quando você fica um tempinho ali, né, cara. Então, tipo, você pode deixar uns 5 minutinhos aqui fazendo outra coisa, né, velho. Mas eu acho que não pode deixar o celular desligar, né, galera. Tem que tomar cuidado. Mas, nossa, ele fica muito rápido. Se ele ficar bastante tempo aqui, acho que a esteira funciona, né, rapaziada. E vamos ver se esse traje aqui é um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que não. Vamos ver enquanto a gente deixa o acelelador de partículas ali, ó. Pra gente dar uma olhada. Nossa, eu tava correndo muito rápido, velho. Eu não sei porque que agora não quer ir, velho. Mas, beleza. Tem uma aceleladora de partículas, né, velho. Que eu não sei como é que ele funciona. Mas ele tá aí, né, galera. Tem que tá ele aí. Olha só que da hora. Ele é o rival aqui dentro, cara. Que da hora. Mano, essa roupa ficou muito louca, velho. Vamos ver. Tem o Flash Reverso também. Olha só o Flash Reverso. Amarelão. Que louco, velho. Muito, muito torpe mesmo. Tem esse Kelesk, né, mano. Kelesk. Olha, mano. Que isso. Que traje é esse, galera. Olha só, mano. Só tem traje top, velho. Que isso, galerinha. Vamos ver também. Tem aqui, gente. O Velocidade 9. Vamos dar uma olhadinha aqui no Velocidade 9, mano. Vamos equipar ele. Olha só. Aí eu consigo alguns raios aqui novos, né, mano. Aí, cara. Agora eu tô correndo muito com Velocidade 9. Olha isso. Como vocês podem ver aqui, né, cara. Tem um tempo. E ali é energia, cara. Eu gasto muita energia, cara. Só, olha só. Acabou a energia. Agora eu vou... Mano, paro de correr totalmente, cara. Porque Velocidade 9. Mano, ele é muito pesado, velho. Nossa, tem vários trajes aqui ainda, galerinha. Mano, essa Adam é literalmente a melhor Adam do Flash pro seu MCP, galera. Gente, comenta aqui na descrição o que vocês acharam dessa Adam. Se vocês querem que eu traga ela em live. Eu faço uma série com ela. E também deixa o like pra me ajudar bastante, beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.